Fala corredores, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Depende, já tá anoitecendo. Estamos aonde? Reconhece esse pórtico aqui, ó. Manchester Mineira, mais uma vez na minha, juiz de fora. Querida, hoje é dia de correr e fazer história. Hoje é dia da 72ª, enrola a língua aí, ó. 72ª edição da Corrida da Fogueira. Uma das corridas mais antigas do Brasil, acredite, eu vou te contar já já. Já já vai largar, 7h15 da noite, 3 mil atletas, acredite, vamos rasgar o centro, juiz de fora. Tá começando mais um programa, uma quilometragem, se ajeite aí, hoje é o dia da Corrida da Fogueira. Bora! Tchau! Uma oportunidade bacana de passeio aí, cara. Uma oportunidade bacana de passeio aí, pode ver tudo aqui, conhecer o Poco Mago, tá, se a gente pode correr ou não. Camila, me desculpa, como é que eu sou? Por que que tem que fazer esse exame? A importância e a... Será que eu posso correr? Então, vamos ver. A gente já tá fazendo a ferição de pressão material, pra ver, né, se a pessoa tá alta, pra correr ou não. Se a gente tiver alta, aí, a gente pede pra esperar um pouquinho, com força, com a gente pra perceber. E a ansiedade pra correr, a gente tem um treino, onde, né, uma palhação, pra sua aquecimento, isso tudo pode alterar. E a gente tá fazendo, também, os batimentos partidos, pra ver se cadernos com limites, aqui, pra poder correr, também, a saturação de oxigênio. Vamos lá, então, ver se a tudo é certo. Você que sabe, você que manda se eu vou estar liberado pra correr ou não. Vamos ver, então. A minha pressão, geralmente, é 12 por 8. Então, vamos ver como é que é agora. Eu já treinei antes de manhã. Já treinei antes de manhã. Já treinei antes de manhã. E a corrida noturna, ó. Não, mas aí, o treino de manhã não altera, não. Vamos ver agora como é que é. Excelente, pode correr tranquilo. 3 por 9. Agora, vamos ver o batinete. Tudo dentro do normal. 3 por 9. 3 por 9. 4 por 9. 5 por 9. 5 por 9. 5 por 9. 5 por 9. Bora correr. Não tem desculpa, então. Não tem desculpa, então. Vamos lá. Obrigado, tá? Vai, Gina. Bora. Largou, largou, largou. A galera tá posicionando pra largar, ó. Todo mundo correndo, ó. Também são 3 mil corredores. Vamos posicionar aqui pra largar. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 2. 2. Tivemos tantos corredores da prova como esse ano. Prova que é muito rápida. O pessoal vem e de repente faz o melhor tempo da vida. Não tá tão frio como esperado. Vamos lá. Uma das provas mais antigas do Brasil. Você sabia disso? Só São Silvestre é a mais antiga. E algumas quatro, cinco provas no interior de São Paulo. E uma de Sergipe. Oito da Fogueira é a sétima mais antiga. 72 edições. Prova que começou em 1942. A prova, acredite, era para divulgar uma festa junina no bairro Manuel Anuario. E agora, essa é a quantidade de gente correndo. Era a estrela da festa. Vambora. Tia Nini, e aí? Qual que é a emoção de depois de tantos anos voltar a correr a fogueira? Pois é, não é uma hora de voltar. Onde tudo começou. 2009, correr a primeira vez. 2010, enquanto long live. E tomo de volta. Mais tradicional. J.F. Mais antiga de Minas. Toma aí. Se você não lembra quem é a Tia Nina. A Tia Nina foi minha treinadora aqui em Juiz de Fora. Grande amiga. Sempre que possível, eu venho e encontro com ela aqui. Olha enquanto está comigo lá no Rio. Oh, Muriahé. Oh, 3 mil pessoas na corrida. Isso aí. Vamos daí juntos. Vamos embora. É o que eu estava falando. A corrida é nas maiores da região. Região que compreende. A minha, Cataguases. Muriahé, Uba, Santos Dumont. Várias outras cidades. Bicas. Descoberto. Terra do nosso amigo. Ronaldo da Costa. Que já ganhou essa prova quatro vezes. E aqui, uma das maiores vencedoras é a Liliane Anderson. Que deve estar correndo hoje também. Vamos todo mundo correr a fogueira. Vamos embora. O Corrida da Fogueira tem um percurso de 7km. Mas você pode pensar comigo assim. 7km é mole. É fácil. Nada disso, ó. Tá vendo ali atrás? Mas nós vamos ter que subir aqui dali. Nós descemos. Então aqui é a Avenida Rio Branco. Que é o coração nervoso da cidade. Já foi. Uma das maiores avenidas retas da América Latina. Hoje não é mais. Nós tomamos o centro. Vamos até passar por um mergulhão. Já já eu te mostro. E depois tem que voltar. E já já vem a Elite. Então vamos acelerar aqui. Ganhar terreno. E já eu te volto. Ó. Um dos cruzamentos mais conhecidos da cidade, ó. Avenida antiga independência atual. Vitamar Franco. Com a Rio Branco. E ó. Trânsito fechado pra nós. Bora, bora. Se todo mundo estivesse de carro e viesse a correr, não tinha esse conchonamento, né? Vamos lá. A gente tem que gravar com todo mundo rápido, porque a prova é rápida. É verdade. Mais tradicional, Jus, bora. Mais tradicional, corrido muito legal no Rio Branco. Principal Avenida do Jota Ré. Rio Branco é nossa. É nossa. Muito legal. Muita gente prestigiando a porta. Bora. Bora, redrone. Importante, ó. Está frio, mas não pode esquecer de hidratar. KM2 da prova e tem água. Então, vamos mandar a palavra. Olha como é que a corrida da fogueira tá chique. Tem até carro madrinha. Olha só. Aí, ó. Tá pensando o quê, rapaz? Tem até carro madrinha na corrida da fogueira agora. Como eu disse, a prova é curta, mas nem por isso quer dizer que ela é fácil. Entramos no mergulhão agora. É um percurso que tem várias pequenas subidas e descidas. Não é 100% plano. Chegamos na altura do bairro Manoel Honório. Vamos então fazer retorno. Bora. Ó, retornou. Agora, é no ponto inicial. Vambora. Vamos. 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 Bem, parte chata da prova. A prova é feita uma licitação para a prefeitura, né? Quem organiza paga e paga caro. Tudo bem que tem retorno financeiro de inscrição, patrocínio e tudo, mas não justifica. Porra. Percurso cheio de buraco. Cheio de buraco. E, ó, outro absurdo. Vamos passar no mergulhão apagado. Pô, apagado o mergulhão, cara. Prefeitura, tá de sacanagem? Se tem um buraco ali, alguém pisa e cai. E aí? Brincadeira, né? Pô, o mergulhão já é escuro, apagado ainda. Falta de respeito isso, tá? Que ridículo. Vamos voltar a correr. Bora lá. Tive que voltar aqui, ó. Tradicionalíssimo de fora já. Ó o Pantera. Ó o Pantera. E aí, Pantera, quantas corridas já com hoje? Hoje? Essa é a décima edição que eu faço a corrida. E na vida? As duzentos e noventa, trezentas já. Trezentas. Sempre de cor de rosa? Cor de rosa e natação também, tô de cor de rosa. Calçou rosa, touca rosa, óculos rosa. Já tô com cinquenta e dois natação. Quer ser machão, vem correr com a equipe do cor de rosa. É, claro. Tem que ser machão, né? Quem não é machão, não pode entrar. Não cai com ninguém. Ó lá. Boa prova. Tá, pra você também. Obrigado. Vamos voltar. A gente tem que dar valor também pra quem é conterrâneo, né? Ó. Ó. Isso aí, gente. Correr. Passou por mim voando na meia que eu vi. Meia. Não deu nem pra eu gravar. Lá no Rio, agora tá aqui hoje também. Isso aí. Cataguás em peso. Muita gente de Cataguás. Cataguás ama essa corrida fogueira, né? Tem igual, não. Vamos lá. Boa prova. Show. Vai lá. Até a próxima. Minha Cataguás, um beijo. Aliás, toda a região, toda a galera que acompanha o programa de filmetragem, veja vocês de onde for do Brasil inteiro. Muito obrigado. Muito obrigado. É pra vocês que a gente faz o conteúdo. Esforça o máximo. E corre. E fala. E grava. Vamos embora. Centro, centro, centro da cidade. Tudo aqui é centro. Área central. Essa pista que estamos passando aqui é exclusiva pra ônibus. Então, não atrapalha tanto o fluxo de carro. Joga os ônibus pra fora. Rapidinho libera a pista, que a prova é rápida. Todo mundo corre. Fica feliz. E a cidade continua a movimentar. Fogueira é sempre noturna. Sempre às 19h, 19h15. Hoje, por exemplo, a largada foi ao vivo na TV Integração, que é afiliada da Rede Globo aqui em Juiz de Fora. Passou no MGTV, segunda edição. É. Telinha da Globo. E do quilometragem também. É, meus amigos, agora o bicho pega, hein? Consegue perceber aí que lá em cima tem subida? Aí, ó. E tem torcida, ó. Tem torcida lá de cá. Tem torcida do lado de lá. Vamos subir. Depois tem a subidinha final. Aproveitei hoje. Já fiz um bom treino hoje de manhã. De 16k. Subindo os morros da UFHF. Que eu gosto tanto de fazer lá os treinos. Já pensando na Muralha. Que é a próxima prova-alvo. Os 42k. Na Muralha descendo assim, ó. Mas... Não tem só a Muralha, não. Próximo domingo. Fazer os 15k da New Balance. Seria um dos Pacers, novamente. Dessa vez... No ritmo de 5,30. No final de semana seguinte. Dia 28. Vou correr a Rio S21K. Prova da Roca. Prova da semana seguinte. 4 de agosto. Estarei em Garanhuns. Alô, acorda. Lula Holanda. Ursinho. Família Sangue Azul. Tô chegando, hein. 100km do frio. Quer ser ultra? Quer evoluir na corrida? Dá pra correr essa prova. De Garanhuns a Caruaru. Uma greche pernambucana. Pode fazer dupla de 50k. Ou o solo do 100. Já pensou? É. Eu vou estar lá. E vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá, então. Acabar de subir aqui. Respirar. Com momentos finais. Bora. Tem a pai também. Até aqui. Tamo junto. Depois de subir. Ali atrás tinha uma descidinha. O famoso engana bobo. Porque agora no final. O sprint final é uma subida. É. Vamos preparar, então. Aproveitando hoje. Minha centésima primeira corrida. E também. Sempre comemora a minha primeira corrida de julho. Meu aniversário de corrida. E hoje. Completo, ó. Seis anos de corrida. Ô, barriguda. E aí? Bora, Rosa, correr. Seis anos de corrida, meus amigos. Ininterruptos. E vida longa. Que eu possa correr até ficar velhinho. Vamos chegar, então. Corrida da Fogueira. Foi um prazer imenso mais uma vez. Minha quarta participação nessa corrida linda. Hoje fizemos história. Entramos pra história com recorde de corredores na prova. Três mil corredores. Já disse isso. Uma prova. A sétima prova manantiga do Brasil. Vamos lá chegar, então. Prestigiar. Nossa região. Meu Deus do Filho. Dois de fora. Muito obrigado. Vamos lá chegar, então. Vamos lá. Todo mundo aqui de olho, ó. Bom, japonês. Vamos lá. Vamos chegar. Pensa que é moleza. Essa vida de videomaker. Aí, ó. Vai subir o morro com peso. Aham. Me filmam, me filmam. Vamos embora. Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar. Vai você. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, mais uma. Valeu. Agora é aquela hora que ninguém gosta. Quem assiste os vídeos do canal, já viu essa dica, ó. Chip retornável. E aí? Vamos poder fazer a desamarradeira aqui, ó. Olha como é difícil. Olha como é difícil, ó. E atenção, Thiago da Virativa, por gentileza. O Thiago, para aparecer na tela da cronometragem. Olha o Thiagão. Chegou mais. Difícil, né? Viu? Não sabia essa dica? Arame de pão. Já desamarré com chip. Não precisa desamarrar o tênis. E aí? Como é que foi a prova? Foi excelente. Foi sabendo. A galera continua chegando. Com o esterdinha. Beijo, meu velho. Parabéns. Equipe Calango Runners. Do Garoto. Parabéns. De Barbacena. Parabéns. Vamos lá, então. Medalha número 101. Parabéns. Obrigado. Olha ela aqui, ó. Olha o pós-prova agora. Aguinha. Obrigado. Não, obrigado. Criança feliz. E aí? Como é que foi? De novo um passeio no parque. Mentira, eu ia fazer essa vez ser pesado. Foi pra tempo. A gente tentou diminuir o ritmo do ano passado. Mas foi de boa. E consegue ir pra tempo na prova? Hein? E consegue ir pra tempo? A prova é curta. É tiro curto. É tiro curto, mas consegue. Eu acho que deu uns 28 minutos. Nem passa, hein? 4 e 4 de frente. Tá bom. Tá bom. Parabéns. Você ainda corre? Tamo tentando, Boé. Tamo tentando voltar aí, mas tá meio complicado. E você tá no Rio de Janeiro? Por que essa camisetinha aí? É um frio de caramba. Vou buscar aqui, ó. Bluzinha no guarda-volume. Tá difícil, mas... Friozinho tá pegando em Ju de Fora hoje. Vamos voltar de verdade, então? Bora. Parabéns pela volta. Espera no Rio que tá chegando, Boé. Vamos, Boé. Quero ver. E aí, pessoal. Tá aí. Fim de festa, mas, ó... Medalha número 101 da minha carreira. Tá na mão. Mais uma vez, ela. A Corrida da Fogueira. Espero que tenham gostado do vídeo, da cobertura. E se você quiser correr uma prova bacana, histórica, tá aí, ó. Corrida da Fogueira no Rio de Fora. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que correu a prova, que apareceu no vídeo pra se assistir depois e comprovar que corre. Tá aí, ó. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa. Tanto é verdade, vai ficar bem fácil. Programa, Tanto é a gente com cá. Usa a nossa hashtag, já famosa no Instagram. Programa, comentagem, tudo junto. Não se esqueça, notificações, ó. Assim que os vídeos saírem, você é notificado. Não perde conteúdo. E assiste sempre em primeira mão, certo? Cruz de Fora, mais uma vez, um imenso prazer. Voltar sempre a cidade que eu amo tanto. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.